E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de guitarronline.net Estou aqui em Belém do Pará, na verdade estou em Ananindeu, aqui na casa dos meus pais Mas eu trouxe aqui um pouco dos meus equipamentos para poder gravar os vídeos para vocês Desculpa aí pelo barulho Eu quero falar um pouquinho sobre um material que eu tenho, gratuito, que é como tirar música de ouvido E eu quero mostrar para vocês aqui, na prática, como é que funciona esse material Então tem alguns tópicos, como por exemplo, falar sobre a afinação do instrumento A prática da afinação, escala maior, campo harmônico maior Depois teoria dos três acordes, tá legal? E as cadências também são muito importantes de reconhecer E também treinar em todas as tonalidades tudo isso E é isso que eu vou mostrar para vocês agora Então é o seguinte, primeira coisa que a pessoa que quer desenvolver o ouvido Para poder tirar música de ouvido É aprender a afinar o instrumento, mas não só com o afinador É uma prática daquela famosinha mesmo De pegar a quinta casa aqui e achar Isso daqui é uma coisa que precisa ser praticada Dentro do curso de guitarronline.net Eu ensino como afinar E já te convido a ser meu aluno do curso que realmente gera resultado em pouco tempo Em meses tu já vai estar evoluindo muito Se seguir os módulos, então Porque tem acompanhamento do professor diário Tá legal? E é o que é Dar resultado Então é o seguinte, depois que aprende afinação Essa aqui é uma das técnicas de afinar Depois tem outra Tá legal? Enfim, não dá tempo de explicar tudo aqui Mas é essencial aprender a afinar um instrumento Depois é essencial conhecer o que? A escala maior Saber do tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom Depois distribuir isso Ao longo do braço Vou fazer rapidinho aqui Em todos os desenhinhos Tá? Só pra Pra dar uma passada E treinar isso aqui, obviamente Nas doze tonalidades Principalmente pelo menos as sete tonalidades de base Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Depois jogar isso aqui Através do campo harmônico Então tu vai ter o campo harmônico Em outras tonalidades Tá legal? Trabalhar isso É essencialíssimo Depois extrair daqui A famosa teoria dos três acordes Que é a tônica Subdominante e dominante E acrescenta a isso O acorde relativo Então primeiro grau Quarto grau Quinto grau Sexto grau Além da escala maior Tem outra coisa que é muito importante De relacionar a escala maior Com a sua escala relativa menor Natural Então no caso de Dó Eu tenho aqui Dó Ré, Mi, Fá, Sol, A, Si Mas se eu começo a saber minha escala de Dó A partir do Lá Eu vou ter a mesma escala A mesma nota Perdão Só que com uma outra sensação São as mesmas notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Depois eu tenho aqui também A escala de Dó De Dó São as mesmas notas Dá na mesma Só que tem sensações diferentes Vocês viram aí meu pai passando por aqui O que mais? E também fazer a relação Do primeiro grau Lá menor Quarto grau Ré menor Quinto grau Quinto grau E o sétimo grau Que isso gera uma sensação de música Em acordes menores Também Então é bem bacana De conhecer isso daí O campo harmônico menor É o mesmo O mesmo campo harmônico de Dó É o mesmo campo harmônico de Lá menor Natural Tá legal? Então isso é muito essencial de saber também Visto isso Nas doze tonalidades Principalmente nas sete Tonalidades de base Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Já falei da teoria dos três acordes As cadências também Então por exemplo Entender o que é o famoso 5-1 Por exemplo Essa finalização Ou então Imperfeita Por exemplo Tem vários exemplos aí De cadências E estudar essas cadências É muito bacana E O mais importante Trabalhar isso No teu repertório Então tu pegas uma música Tá em Sol Depois fazer essa mesma sequência Em outra tonalidade Por exemplo Em Dó Eu fiz Sol Ré Lá menor Dó E Sol Terminei no Ré Se não me engano Agora eu vou fazer isso Por exemplo Em Mi maior Aí pega É a mesma música Esqueci a sequência Que eu tava fazendo Mas enfim Não importa O que importa É que vocês estão entendendo O que eu quero falar Pegar a mesma sequência E tocar em várias tonalidades Por exemplo Em Ré Enfim Isso é essencial Pra poder O ouvido Acostumar Com essas sonoridades Então com esses pilares Que eu falei Afinação do instrumento Saber afinar o instrumento Escala maior Escala menor natural Campo harmônico de ambos E também Teoria dos três acordes Pra todos Acrescentando o acorde relativo No caso do campo harmônico maior E do acorde E da escala Campo harmônico menor natural Trabalhar Primeiro grau Quarto grau Quinto grau E sétimo grau Que vai ser muito similar A trabalhar com os acordes Relativos mesmo Relativo de Dó Lá menor Relativo de Fá Ré menor Relativo de Sol Mi menor E a sétima No caso do acorde Da escala menor natural Que é o Sol Ajuda a fazer Essa finalização Percebe que está tudo Dentro do campo harmônico O único que eu não usei Foi o diminuto Que a gente encontra Mas não é O ponto chave Aqui nesse começo De caminhada Pra como tirar música de ouvido Que é Um manual essencial Pra tirar música de ouvido É o que é Então isso daqui É o que eu uso até hoje Pra poder tirar música de ouvido É a base A base começa aqui Então Basicamente é isso Trabalhar a escala maior Ao longo do braço Aí tem o Caged Tem as tríades Tem campo harmônico No Caged E tudo isso que eu estou falando Tem dentro do curso De guitarronline.net Com o suporte do professor Mas se vocês não conseguirem Adquirir o curso Vocês podem Clicar aqui Na descrição Expande a descrição Vocês vão ver um link Que é como tirar música de ouvido Pra baixar Esse ebook gratuito Que eu explico De uma forma bem detalhada Mostrando alguns desenhos Para poder facilitar A vida de vocês Então espero que tenham gostado Se quiserem Professor Com suporte Uma aula de guitarra Um curso de guitarra Com suporte do professor É só se inscrever No curso de guitarronline.net Que eu terei Desculpa Terei o maior prazer Em Recebê-los No curso de guitarronline.net Desculpa cortar a minha cabeça Mas aqui está tudo Bem improvisado Beleza gente Então é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo